É a hora de voltar pra casa. Mostre-nos o caminho, Mestre dos Magos, para assistir ao clube. Eu já nem me lembrava o quanto essas coisas são divertidas. Caverna do Dragão, de segunda a sexta, nove e meia da noite, na sua casa. Que legal! Um caminho de volta, verdade? Na curva, na reta, tudo em alta definição. E vencendo a prova depois de 30 voltas. Mundial de Motovelocidade, nos canais Sport TV. Heróis, românticos, gênios, brincalhões. Eles são acima de tudo. Personagens. Cine Universal. Viva grandes emoções com eles. Tem que ter atitude, cara. Todos os dias, no Canal Universal. Nesta temporada, caiaque pousa no Havaí e Oceania. Importante, lugar sagrado. A gente chega aqui, pedi proteção e tudo vai dar certo aqui pra você no Hawái. Mas não se engane com a beleza dos cenários. Pois os desafios que essas regiões guardam é o que vão te deixar de boca aberta. Aba vulcânica. Caiaque. Toda terça, nove da noite, no ORF. Fazer tudo pronto. Expectativa pro grande jogo. Tomar, vai sua pita. Meu povo faz a festa. Só pra voz do coração. É cara e talento. É camisa e devoção. Fima na palma da mão que eu quero ver. Nosso time é mais forte com você. Premier FC transmitindo emoção. Fred, o cara! Só no Premier Futebol Clube, você tem a maior cobertura do Brasileirão. Assine já! O que você ouve? O que você ouve? Só uma história... Oh, so sous peoplesos. askes que.. Sim! Boa! Tá bom! É isso aí? Você tá ok? E aí? E aí? Bem-vindos... E aí? Bem-vindos! 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 A comete. Que legal!